Música Ah é, vou mostrar o Neymar então Vem mais pra cá, vejo duas celebridades Neymar e quem mais? Irineu Tudo bem? Tudo bem? E aí? E aí? E aí, galera? Tô falando pelo menos que eu falo pra ouvir, você tem que dar uma noxão pra um goste. Oi, Zez, tudo bem? Como vocês? Ai, meu Deus, oi! Olha aí, oi! Parece uma... deixa quieto, né? Deixa quieto, é melhor não falar. Parece uma coisa que é melhor não falar. E aí, meus queridos, então é isso aqui, a gente tá com os bastidores, porque não é conteúdo do Games ainda, né? Estamos aqui no Stage.Warn, na visita VIP, né? Eles vão mostrar numa apresentação o Shadow of War. Eu vou poder jogar exclusivamente o Shadow of War. E agora eu só vou mostrar pra vocês, esse crente aqui a gente pode mostrar. Eu vou ficar vermelho, tá? Ignorem. Mas tem todo o cenário pronto, aquelas roupas baseadas no filme, tá ligado? É muito da hora, eu vou jogar. Não vai ser... isso aqui é vlog, né? Então isso aqui é meu dia, mas vai ter vídeo só falando a experiência de como foi o Shadow of War. Nossa, eu tô muito empolgado, sério. Tchau, tchau. Gente, olha que incrível esse painel que tem aqui no estande da Warner, na parte de Lego. E as pessoas podem vir e deixar suas mensagens, escrever o nome delas. Muito bacana. Aí fica assim, ó, lotado de pecinha e aí você vem e monta. Vai tirar foto do God of War. Ah, não pode. Que demais! Temos algumas pessoas famosas. Aqui por perto temos Big Star. Tá bem aqui no meio da câmera de blusa vermelha. Ali no canto tá o Cabal Pop. Então ver o cabelo dele provavelmente voando que ele tá de costa pra mim ali, ó. Eu vou virar pra câmera. Para as celebridades da Inter-13, dessa festinha do Battlegrounds. E eu só consigo olhar pra esse carro maravilhoso. Ele é muito rápido esse carro, ele é muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. It's so good! Atenção! Tchau! Atenção! É a foda! É a foda! Atenção! É a foda! Aqui você vai! Obrigada! Tchau, tchau. Tchau, tchau.